Ae Santa Catarina, pra quem não conhece, a gente é Enruena de São Paulo, capital da trem, porra! Ae Santa Catarina, pra quem não conhece, a gente é Enruena de São Paulo, capital da trem, porra! Ae Santa Catarina, pra quem não conhece, a gente é Enruena de São Paulo, capital da trem, porra! Ae Santa Catarina, pra quem não conhece, a gente é Enruena de São Paulo, capital da trem, porra! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Música 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 Valeu! Música 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 Música